Olha que lugar é esse, a gente veio tomar água, do nada, olha isso, a Dani maravilhosa, os cocares, provavelmente oficial Tá no horário? Olha, olha o índio, olha o brinco Passado, quero já, olha, muito do índio, amor, muito do índio, quem quer, minha filha, a gente veio tomar água, a gente abriu uma para falar assim que era aqui, que era para a gente tomar água, olha isso Passado, a gente entrou aqui do nada Olha que da hora Gente, olha esse aqui, do passado, olha isso Eu não sei nem se pode filmar Olha isso Muito legal Olha isso, vou mostrar agora, olha, olha Olha Mano, tô passado, aqui na Memorial da América Latina Gente, que coisa mais rica, é no chão o negócio Tô chocada, do nada eu achei esse lugar, olha aqui Olha isso Eu tenho que ler pra saber o que que é, né Porém Tem tudo, ó Roupas típicas Olha só Olha que lindo Você vem do Médio da América Latina Você vem do Médio da América Latina Da América Latina, você atravessa a América Latina do Sul E aqui você tem a companheira do Rio Grande, tá Aqui você tem boi nos ares, porque a Argentina então fizeram boi nos ares Gente, isso foi em 1988 Você só via por estropegas, né Que é uma marca de coisas assim, alguém que viajava, que tava pronto Aqui é Uruguai Então é Montevideo Ali também, os cataratos Ali é Paraguai, Associa Aí você vem aqui do lado de cá Essa faixa Você vê que do lado do Pacífico é uma faixa, né Nossa Você tem Santiago, Chile Aqui ela faz Bolívia Aqui tem a Diablada, lá tem uma marca da Diablada Aqui você tem o lado de Chichicaca, Machu Picchu Aqui você tem Lima, Guido no Equador, Bogotá, Colômbia, Caracas Caracas é aqui mais moderna É essa aqui Nossa Tanto que esse aqui, que é o Diablo Viário Ele tá lá no fundo Eu vi ele Aí você vem através do canal do Panamá Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o canal do Panamá Tira o pé, né? Não, pode mostrar É legal com o pé mesmo Não, não Já foi Aí você tem o canal do Panamá Aqui você tem o Nicará E aqui E aqui Nicarágua Que está na Guatemala Aqui Aqui é Jamaica Aonde que é Jamaica? Aqui Aqui Ah tá, pequenininha Aqui é Porto Rico e aqui, gente, isso é uma visão artística Tá E aqui E aqui é uma ilha Nós somos todos iguais Não adianta que você é rico, pobre, branco, preto, amarelo, direita, esquerda Sim Moura, magra Mas enfim Somos todos iguais Porque todos Temos um na calaveira Sim Tá vendo? Aí você tem a flor Sim Você tem o Pan de Muertos Você vê? Aí ele tem o ursinho Aí você tem os quatro elementos Então você tem a água O ar A terra Pelas flores E o fogo Pelas velas Tá? Quem seria aquele moço? Aquele é o que eu fiz a homenagem Ele é o Otávio Paaz O escritor mexicano Que escreveu um dos livros que ele escreveu Ele ganhou um prêmio Nobel Chique De literatura E tem até a Frida ali, né? É Que é pelo menos o sol Eu sei que não É Aí aqui É a importante A Catrina Tá? Que hoje eu não tenho como fazer a A tatuagem dela E a Catrina Ela é Ela é Assim hoje inteiro De um tempo pra cá Ela sempre tá presente No altar dos mortos E esse Goá Que a gente chama Goá É uma serpente emplumada Que a serpente emplumada É um deus muito importante A serpente emplumada Que chama Quexá Guardando Tá? E aqui Você sempre tem no final Uma cruz E a Bíblia ele vai dar lucro E lá É o ato de onde ele passa E ele vai embora, tá? Porque ele vem Ele vem pelas flores Pelo perfume Aí Põe tudo que ele gostava Certo? Aí ele vai embora E aí o pessoal come Dança Gente, olha isso Olha, lembrei até da Cris Olha quem tá aqui Olha isso, Cris Tem até a Frida Carla Amiga, me conta o que que é esse espaço A gente encontrou aqui A gente entrou pra tomar água Encontramos esse espaço Ah, e aqui é uma exposição Que ela é permanente Pode mostrar você? Ah, é assim feia Tá bonita Tá bonita Ela é uma exposição permanente Do memorial de 33 anos Que fala da América Latina, né? Caraca Ela aponta a história de cada país Vem o Brasil Que é a entrada, né? Principal Aí passando a maquete Que fala da América Latina, né? Que é o mapa Aí entram os outros países Que falam um pouco de cada país Aí vem os trabalhos, as obras de arte deles, né? E são todos originais do local Feito por moradores cultural Todos O Brasil são os mineiros, né? E aqui vem o mexicano Vem vários Tem as plaquinhas De 30 anos foi comemorado E aí abriu a exposição 33 anos Isso já faz quanto tempo? Que ela é 33 Agora a gente Agora depois da epidemia, né? Ficou dois anos fechada E agora foi reaberta de novo, né? Entrada das 10 às 17? Isso Só chegar e entrar aqui no memorial Pertinho da entrada Pertinho, maravilha, né? Gente, eu tô passada Porque a gente encontrou Pra tomar água A gente encontrou e eu tô passada É? E ela é Mara Eu amei você também Nossa, obrigada A Deise A Deise sabe tudo aqui, ó Que eu vou cá de Se quiserem ver A Dani tá chocada, né? Eu tô chocada, gente É lindo É porque não é todo mundo que dá da arte, né? E arte você não tem que entender Você tem que gostar, né? Dá valor ao trabalho do próximo, né? Porque você vai tentar ver, meu, é arte Arte é arte Qualquer, assim, cultura, né? Que leve a cultura pro próximo Educação é arte Eu mesma fico aqui cada dia É uma novidade Encantada, né? Porque você fica assim Você não dá de conta Em detalhes É detalhes, é Descobrindo o mundo Isso é muito importante na arte, né? Cante 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 Franjas E ela vai fazer barulho Você vai ver Eles vão fugir Foi isso que aconteceu As leis Isso Genora Mas uma mais linda que a outra Olha isso Eu que não sou devoto Já quero ir, né? Que top Ah, eu vou vir aqui sempre Vou fazer aqui um evento Olha isso A riqueza de detalhes Olha isso Olha que lindo, é isso? Olha, pra quem tem alguma devoção a qualquer coisa aqui, você vai se sentir à vontade Me dá vontade de ter em casa? Dá Tudo Dá mesmo É que eu acho que por vídeo a gente não dá... Olha que lindo! Ah não, esse aqui eu quero Alô Aqui já é o Peru Gente, olha isso Detalhe das cores Detalhe das cores Olha, esse aqui é tudo feito à mão Olha aquele espelho, gente Olha que lindo Olha isso Olha isso Olha isso, gente Olha Olha isso Desfazado Olha o tamanho desse prato Que lindo Desfazado Nossa Olha esse pingente Olha a louca, né? Olhando para a roupa Que lindo, né? Que detalhe lindo Olha essa bolsa E aqui, ó Que faz a moda, viu? Porque começa aqui, ó Cultural As pessoas nem sabem o que é moda Eles fazem isso Cada cor tem um significado Cada detalhe tem um significado E ali chega a moda Vai para a passarela É bem assim, viu? Olha, gente Não, esse aqui eu vou pegar Vou querer tirar já Vou querer levar embora Porque olha aqui Eu vou pegar uma inspiração Para o carnaval, quem quiser Apesar, né? De respeitar a cultura Tem que respeitar a cultura, gente Para ficar fazendo Palhaçada, não Bolívia Central Olha que legal São os... As vestimentas, né? Os detalhes Olha essa calça Não, e eu olhando Já quero para mim Um negócio cultural Olha isso Não, eu tive que mostrar Mas vocês... Tem que vir aqui Por quê? Porque a presencial Eu estou achando totalmente diferente Do que no vídeo, viu? Essa casa de... Vá os espíritos O livro, né? Sapa 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 da vida E aí...